Vamos cantar uma canção pra uma pessoa à moda antiga Tipo, não Sabendo que você não vem Sinto o que anda escutar Que recolhe da costa da floresta Que já não vem ninguém Tipo, que você não vem Tipo, que ainda tem uma hora Sinto o que a sua falta Me fica junto Me dissolve um pouco mais Sinto-te, que é nove de escuro E no caso serve a hora De virar o lar do pé Sinto-te, que pergunte ao signo Com os seus guarda-se de mim Sou tipo pra você Tipo, que você me olha Tipo, que ainda tem uma hora Se me dói Muito sua falta Não fica junto Me dissolve um pouco mais Tipo, que ainda tem uma hora Tipo, que ainda tem uma hora Tipo, que você me olha Tipo, que ainda tem uma hora Sinto muito sua falta E fica junto E dissolve um pouco mais E dissolve um pouco mais Sinto muito sua falta E a minha boca começou a agarrar nela mesmo Tipo dente, uma giva no dente Falei, não, tem que cuidar Então foi bem engraçado Eu ia cantar uma nota mais sem raiva e ficava grudada E a minha boca começou a agarrar nela mesmo E a minha boca começou a agarrar nela mesmo E a minha boca começou a agarrar E a minha boca começou a agarrar nela mesmo E a minha boca começou a agarrar nela mesmo Não há lugar pra ter um coração Quando entende você E procuro entender Que você é capaz de ser feliz É só me dizer Eu vou fazer um olhar Esse ator Me chuto pra trás Se você me chutar Sabe que vou estar Porto de você Lógico e nunca mais O que ele fez pra você Eu sei que não é fácil Esquecer Se ele foi ruim Não vou pensar em mesmo aqui Só ter assim Se merecer Ele foi capaz Sem compaixão De prender Sem te atrasar Sem te atrasar Veja por favor Como é seu amor Eu te mostro a direção Pro final feliz E você sempre quis Eu te atrasar Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.